E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e nesse quadro do canal eu comento aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. Eu vou abrir com o mangá da Mythos Editora, o segundo volume da série Um Homem e Seu Gato, de Umi Sakurai. Eu já fiz a resenha do primeiro volume, uma edição com um bom acabamento gráfico, tem verniz aplicado, capa cartonada, papel coucher colorido só na primeira página e as demais em papel offset preto e branco. Nós temos aqui uma série que vai apresentar um professor, um cara sério, discreto, muito correto, que é adorado pelas alunas que acham ele um gatão e tal. Ele basicamente vai adotar um gatinho e no primeiro volume vai mostrar tanto a perspectiva do gato em relação a esse acolhimento, de agora ter uma nova casa, se sentir amado, como do homem em relação ao seu pet, essa relação agora que eles vão construir juntos, né? De morarem na mesma casa, o homem tem que ter bastante paciência com o gato e tudo mais. No primeiro volume é dado a entender que ele sofreu uma grande perda familiar, o que não é explorado nesse segundo. Eu esperava que isso trouxesse mais revelações em relação a essa tragédia. Mas de qualquer forma, dá uma certa impressão que a adoção desse gato foi para preencher um vazio, mas ao mesmo tempo ele realmente gosta do bichinho, né? Não é simplesmente para servir como um adorno dentro de casa. Eles têm uma relação de carinho muito próximo, ele fica ansioso para voltar para casa, o gatinho também fica esperando, ou quando ele vai sair para trabalhar, fica todo apreensivo. Tem uma perspectiva tanto na visão do gato como também do homem. E isso vai se repetir nesse segundo volume, mostrando essa relação com desenhos competentes, mas ao mesmo tempo genéricos, nada de grande destaque. Ele consegue trazer expressividade e tal, um desenho, como eu disse, que cumpre o seu papel, mas que não traz nada realmente tão empolgante. E vai mostrando, então, o dia a dia de cada um deles, algumas peripécias aí do gatinho. Nada realmente acontece de tão importante dentro da trama nesse segundo volume. É mais aí a relação dos dois que vai ficando mais intensa, outros personagens aparecem dentro da história. Olha só. É um mangá, galera, que eu particularmente acho que ele funciona melhor para quem tem uma carga sentimental mais alta do que o normal, no sentido de se comover, de ter essa relação com o pet, principalmente com os gatos, que são completamente diferentes dos cachorros, obviamente não só biologicamente, mas em comportamento. É uma trama que é gostosa de ler, traz ali uma certa leveza, com pitadas de drama. Então fica a dica para vocês aí, quem busca um mangá com essa pegada. Um Homem e Seu Gato, volume 2 da Mythos Editora. Na sequência, mais um mangá da Mythos Editora, o terceiro e último volume da série Death Blue Sky Feeling. Já resenhei os volumes anteriores, série de Okura com Koma Hashil. Material com bom acabamento gráfico, verniz aplicado, capa cartonada, com papel offset preto e branco. Essa edição vai trazer o final desse romance juvenil, que envolve o protagonista, que é esse garoto mais gordinho aqui, o Noshiro, com o seu grande amigo, o Sanada. O Sanada é gay. E o Noshiro fica ali curioso, porque o Sanada fica isolado na classe, tem ali as fofocas, os burbulhinhos em relação à sexualidade do Sanada. E o Noshiro, por uma grande empatia, resolve se aproximar do Sanada. Tenta entender esse sentimento homoafetivo do Sanada e, ao mesmo tempo, ele quer integrar o Sanada ali junto com os outros alunos, com a turma. O problema é que a aproximação dos dois vai gerar comentários, né? Será que o Noshiro seria também um gay, né? E a história vai mostrando ali aquelas relações de eu gosto de você, Ah, e agora eu estou apaixonado por você, que envolve ali, né? A época de escola, de colégio, onde você fica ali, né? Apaixonado por uma determinada garota, fica titubeando, né? Se vai se declarar pra ela ou não, e assim por diante. Então a história vai mostrar esses flertes, essas relações amorosas, as paixonites ali da época de escola. Acontece que a trama, ela vai deixando nas entrelinhas, né? Que talvez o Noshiro, ele tenha mais do que um sentimento de amizade pelo Sanada. Essa aproximação, talvez faça com que ele tenha uma descoberta sobre a sua própria sexualidade. Ele é um garoto ainda muito novo, né? Nunca passou pela experiência de um namoro, por se apaixonar perdidamente por alguém. E aparentemente, esses sentimentos dele ficam bastante confusos aqui, ó. Parece até que eles estão próximos a se beijar. Aí tem uma garota que é apaixonada pelo Noshiro, rolam ciúmes, algumas briguinhas, intrigas. Mas é um mangá basicamente de romance. Não chega a ser exatamente um boys love, mas fica realmente bem nas entrelinhas, né? Que existe ali, né? Um clima homoafetivo entre os personagens da trama. Os desenhos também são genéricos, ainda que competentes. Nada de grande destaque. Mangá aí que é completado em apenas três volumes. Quem curtiu o gênero, fica a dica pra vocês de Death Blue Sky Feeling. O próximo mangá é Hunter x Hunter, volume 8, da editora JBC, material de Togashi. Nós temos aqui o final do grande arco de histórias envolvendo Great Island, que é basicamente aquele jogo onde o Gun, o Killua e o Bisque vão dar as caras, né? Pra tentar vencer esse jogo e buscar pistas sobre o pai do Gun, ele que também é um hunter, um caçador. Nesse volume aqui nós vamos ter o confronto final, né? Entre o Gun e o Bomber, que é um vilão realmente muito poderoso, que tem poderes explosivos. E eles vão precisar usar de muita estratégia pra poder superar esse grande adversário. Nós temos aqui uma edição mais movimentada, sem tantos textos explicativos, como acontece em alguns volumes. A arte do Togashi, ela varia. Alguns momentos ele faz uma arte bem caprichada, mas em outros é aquele rascunhão, né? E eu já vi artes mais detalhadas do Togashi e ele desenha muito. Mas várias páginas desse mangá, sinceramente, deixam muito, muito a desejar. Teremos outros confrontos paralelos em relação a este envolvendo o Bomber, né? Que vai basicamente preencher boa parte, a maior parte desse mangá. E ao final nós vamos ter a conclusão da Greedy Island. Olha só como o Gon ficou. Bem arrebentado, perdeu até uma mão aqui. E aí nós vamos no próximo volume acompanhar um novo arco de histórias, com eles ainda, né? Seguindo pistas do pai do Gun. Uma história que eu curti, tirando algumas coisas como o excesso de textos explicativos, sobre poderes, sobre aquelas cartas. Realmente ficou bem enfadonho em alguns momentos o mangá. Mas aqui, esse volume 18, ele consegue fluir melhor a história, com bastante ação, mostrando todo o desenvolvimento e evolução desses personagens. Vou continuar acompanhando o Hunter x Hunter. Eu acho que eu tenho adquirido até o volume 30. Tô com a leitura atrasada, mas é porque eu acompanho uma quantidade razoável aí de mangás. Não dá pra ler tudo de uma vez. Então fica a dica pra vocês dessa publicação da editora JBC. Pra finalizar, vamos de Killing Inside, volume 10. O penúltimo volume dessa série que é muito, muito legal. Publicação da editora Panini Comics. Quem gosta de suspense, investigação criminal, mistério, com certeza vai adorar essa publicação. Nesse décimo volume nós temos muitas revelações que eu aqui não vou poder realmente comentar com vocês, sob pena de dar grandes spoilers pra quem eventualmente quiser acompanhar essa série. Eu gostei bastante aqui na abertura da publicação, que vai trazer um diagrama de relacionamento dos personagens. Então nós temos o protagonista que é o Eiji, o Biichi, com a sua personalidade. O Eiji Urashima, os amigos aqui, a família que ele foi adotada, a família Urashima, com o Kishi Urashima e assim por diante. A namorada, uma amiga que tentou resolver o mistério junto com ele. E aqui nós vamos ter o Eiji confrontando o principal suspeito do caso LL, que foi um serial killer que acabou matando diversas garotas e que, entre aspas, por coincidência, é o pai do protagonista. Só que o Eiji desconfia que, na verdade, o seu pai é inocente, foi acusado injustamente desses crimes. Então ele passa ali a investigar de forma particular, né, quem seria o responsável por essas mortes. E aqui nesse volume nós vamos ter cara a cara o principal suspeito junto do protagonista, trocando ali diálogos muito interessantes, um tentando pegar o outro, uma coisa meio Death Note, assim, obviamente não com tanta qualidade, né, como esse grande clássico dos mangás, mas que não faz feio e consegue realmente fechar as pontas. Não é aquela coisa deus ex-máquina, coelhos tirados da cartola. Existe ali toda uma lógica de raciocínio em relação ao Eiji, né, e como ele foi descobrindo que esse homem poderia ser o grande suspeito de ter cometido esses crimes e colocado nas costas do seu pai. Quem é esse homem, obviamente eu não vou falar aqui, mas eu achei uma grande sacada. Realmente é um mangá muito bem construído, com esse clima de suspense, de mistério, com reviravoltas dentro da trama. Então muita coisa é explicada justamente aqui nesse décimo volume. Um mangá de bastante qualidade, que quem gosta também desse gênero, eu acho que vai ser um prato cheio. Só 11 volumes dessa publicação da editora Panini, material que eu vou resenhar um vídeo específico falando do volume 11. Então basicamente é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui! 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 Obrigado.